Bom, eu citei um pouquinho antes que com certeza existia um orgulho no coração de José. Eu creio que se a ação dele de contar para os irmãos foi orgulhosa, eu não sei, talvez até ingênua, mas pode ter sido sim orgulho porque por tudo aquilo que ele passou, com certeza demonstra que existiam situações na vida dele que precisavam ser trabalhadas e essa área de sofrimento, não é uma regra geral, mas essa área de sofrimento, muitas vezes que a pessoa passa de acusação indevida e essa coisa toda, muitas vezes Deus está tratando justamente o orgulho. Não tem isso declaradamente na Bíblia que ele era orgulhoso, mas a Bíblia fala que ele contava tudo que os irmãos faziam, ele contava para o pai, era um meio dedo duro, x9 como o pessoal diz. Entregava os irmãos, então isso criou uma animosidade entre os irmãos. Pode ser que ele se achava o melhor por ter ganhado a tônica diferente, pode ser que sim, é uma possibilidade. Uma outra perspectiva que eu acho que é até mais do que o orgulho, eu respeito a pregação do nosso colega, mas eu acho que era muito mais, ele era mimado do que, claro, e o excesso de mimo gera orgulho porque, puxa, eu sou bambambã, né? Sou filhinho do papai. Então, assim, eu creio que esse mimo, esse excesso de proteção que o pai tinha para com ele, gerou isso. E nada mais, assim, acalentador para alguém que é mimado, que gera orgulho, obviamente, é passar por um processo de prisão, Essa distância tratou ele também nesse sentido, porque ele ficou longe do pai. É verdade. Então, isso também, eu creio que ele pode ter sido trabalhado nessa área de Deus mostrar para ele, ó, que antes dele ser pai, eu sou seu pai. Era o filho do amor dele, né? Entra uma questão aí, né? O Rogarim gosta demais, paternidade, né? Entra na questão de paternidade, eu vejo isso aí também. Inclusive, eu queria só aproveitar sobre essa questão do orgulho, dessa abordagem que a gente está fazendo a respeito do José, que nós vamos iniciar agora, o Gênero, dia 4 de agosto, nós vamos iniciar a nossa escola, que é a escola de restauração, que é justamente a escola que trabalha esses princípios, ou seja, de área de ensino, ensinando esses temas, abordagens, né? E, ao mesmo tempo, é um tema, assim, para a restauração na vida das pessoas, né? De todo aquele que quiser participar da escola. A escola é dividida em módulos, são quatro módulos, né? E inicia agora os quatro módulos, simultaneamente. Então, você que quer começar, pode começar pelo primeiro agora. São aulas duas vezes por semana, durante aproximadamente 45 dias, né? Então, assim, você entra em contato conosco, né? Aí estão os nossos telefones aparecendo na tela, o nosso e-mail de contato, e a forma de pagamento, tudo isso a gente vai passar para você, de uma forma facilitada, que você pode fazer a sua inscrição. Inclusive, é um seminário, né? É, e também isso, a partir do dia 8, ou seja, dia 8, 9 e 10, de agora de agosto, nós vamos ter o seminário, que é o acampamento de final de semana, da Clínica da Alma, que é feito num sítio, aqui próximo, né? Em Contágio, onde sexta, sábado e domingo, nós vamos ter esse tempo, assim, intensivo, de administrações, através de plenárias, através de oficinas, através também de grupos pequenos, né? Que a gente chama esses grupos de vivência. Então, assim, agente-se, né? Você vai se retirar para um local, assim, muito gostoso, ali, do dia 8, 9 e 10 de agosto, né? Então, você pode também fazer inscrições através dos telefones de contato do Ministério, ou mesmo pelo e-mail, né? Da Clínica da Alma. Se você é aqui de Belo Horizonte, você pode ir diretamente lá na sede do Ministério, que fica ali na Avenida, na Rua Manoel Macedo, 1324, conhecido na igreja como Central das Redes, no primeiro andar. Então, é só ir lá. Nós estamos lá de 9 às 18 horas para atender você. Agora, apareceu um telefone ali do Núcleo São Joaquim? Ah, esse é um outro seminário que nós vamos ter esse final de semana. A produção talvez se enganou. Nesse final de semana, nós vamos ter no Núcleo do São Joaquim. Também, se você tiver interesse aqui de Belo Horizonte, e, de repente, está próximo da região do São Joaquim, né? Só corrigindo, São Joaquim é uma região aqui na Grande BH, em contagem, e nós temos um núcleo da Lagoinha ali, onde no próximo final de semana agora, nós teremos então... Amanhã, né? Amanhã, amanhã. É, amanhã. É, amanhã. É, amanhã, dia 24. É, amanhã, dia 25. Então, amanhã, dia 25, esse seminário acontecerá no Núcleo São Joaquim. Agora, o seminário do qual ele falou que é do dia 8, 9 e 10 de agosto, vai acontecer no retiro. Em contagem, no Greenpeace, que é o sítio, né? Você pode ligar no telefone lá do Ministério Clínica da Alma, 31-34-29-9514, e também o 9515, final 9515. Você liga ali, o atendimento é de 1 a 6 da tarde, você pode falar com toda a equipe ali, e vai ser, com certeza, edificante. Bom, eu queria, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Serginho. O Serginho está lá em Curitiba. O Serginho está lá em Curitiba, ele me mandou uma foto aqui, ele estava lá na PIB de Curitiba, na primeira igreja de batida de Curitiba, assistindo de tudo um pouco com o pessoal lá na ilha de edição. Então, um abraço para todo mundo da PIB de Curitiba, o nosso Serginho. Eles estão tendo, inclusive, uma conferência da família, né? Bom, nós temos uma outra participação ao vivo, o Antônio Nonato, lá do Ceará, vai falar com a gente. Alô, Antônio, seja bem-vindo. Alô, bom dia, rapaz, senhor. Rapaz, senhor, fica à vontade. Então, eu estou aqui em Barbada, Ceará, e estou assistindo a programação de vocês. Eu queria partir a uma dúvida. Se essa entrada de José na cova é o símbolo do batismo ou não? Repete o início da pergunta. Eu queria tirar uma dúvida. Se a entrada de José na cova, quando os irmãos dele jogaram ele na cova, é um símbolo do batismo ou não? Símbolo do abismo. Do batismo. Batismo, é. Batismo. Se é um símbolo do batismo ou não? É símbolo do batismo. Quando ele foi lançado na igreja. Ok, a gente vai te responder pela TV, tá bom? Tá bom, obrigado por participar com a gente. Olha, eu acho que interpretar isso como sendo um simbolismo do batismo seria forçar um pouquinho as circunstâncias. Primeiro que o batismo, ele é uma atitude voluntária de arrependimento que representa morte em Cristo e ressurreição em Cristo para uma nova vida. Não é isso que nós vemos nesse lançamento. Primeiro, José não foi para a cova de forma voluntária. Ele foi jogado pelos irmãos contra a sua vontade. Segundo, ele, quando é saído da cova, ele não sai dali, da cisterna, para viver uma vida de liberdade, uma nova vida livre. Muito pelo contrário, ele sai dali para ser vendido como escravo para uma caravana dos midianitas. Então, eu acho que associar esse fato de José ir para uma cisterna seria forçar muito o entendimento. Eu não penso dessa forma e o contexto histórico não me faz nenhuma conotação para que eu pense dessa maneira. Talvez até a dúvida do irmão tenha surgido naquela ideia de que Jesus pergunta para os discípulos se eles poderiam ser batizados com o mesmo batismo deles. Sim. Ou seja, falando desse sofrimento, da renúncia, possivelmente. Mas também eu concordo, não vejo como essa ideia. A gente tem uma outra participação que chegou aqui de Belo Horizonte. A pessoa não se identifica, mas também tem aqui o número do telefone registrado. Ela diz assim, eu estou com um problema em casa porque tenho três irmãs e um irmão e a nossa mãe morreu. Temos tido problema com a herança. Meu único irmão tem machucado muito a todos e não tem nos deixado ter acesso a nada que a mamãe deixou. A pessoa diz, como agir nessa situação? Porque eu entrei na justiça para ter acesso às coisas dela e não queria ter que fazer isso. Quer dizer, uma situação também familiar, como foi o caso de José, não é uma situação onde alguém tenta ter privilégio em detrimento dos outros irmãos e causa essa ruptura familiar. Passou guerra? Isso aí é uma questão de justiça. Realmente ela tem que reivindicar os direitos. São direitos. O que é lamentável ter que fazer isso pela justiça. Tem que fazer, né? Mas se a pessoa não quer abrir mão, ela vai ter que fazer isso mesmo. É a justiça que vai resolver a questão, porque muitas vezes não há entendimento entre os irmãos. E quando não há entendimento, aí realmente essa questão tem que ser, ainda mais em questão de herança, porque herança é uma coisa... E isso não só garante os direitos de quem está, vamos dizer assim, vitimado pela situação, mas também trata o caráter de quem está causando problemas. É lamentável ter que dizer isso. E aí você vai conhecer o caráter da pessoa quando acontece uma situação dessa. Você vai ver o caráter de cada um que é manifestado. Nós podemos, até na questão do José e os irmãos, a gente vê o caráter de cada um na situação que foi. Uns queriam, outros não queriam. Uns guardaram mais rancor. E muitas vezes, quando entra dinheiro na questão, as pessoas mudam. Muitas vezes mudam, né? Dinheiro, poder, né? É, poder. Como foi o caso de José, né? Na hora que ele estava podendo, ele falou, agora vamos ver como é que vai ser. É, agora, não é? E o poder, muitas vezes, ele faz isso com a pessoa. Mas a gente poderia dizer, por exemplo, que no caso da história da irmã que acabou dizendo aqui, que o irmão está tentando tomar posse de tudo. A pessoa pode ter também, assim, mágoas dentro de si, ela pode ter um comportamento alterado por feridas na alma e querer prejudicar o outro. Como se dissesse assim, agora vocês vão ter o que fizeram comigo? Isso, pode. Pode acontecer de ter no sentido de vingança e talvez ele está em mais condições. Ou pode ser o filho mais velho e tudo. Então, assim, agora vocês vão ver comigo. Você entendeu? Agora vocês vão ver. Então, pode vir um sentido de vingança, assim, Uma coisa interessante que parece que ele é o único irmão de um conjunto de 14 filhos. Então, são 13 irmãs. Não, só 13 irmãs. Três. Três. São quatro filhos. Um total. Quatro filhos. O único filho é um homem. Então, eu acho que a situação dela se levantar e procurar a justiça, é uma outra coisa interessante, que ela não apenas garante o direito dela, como também garante o direito das outras irmãs. E eu acho que isso é importante. Independente se ele seja ou não mais velho, ele pode estar tomando uma atitude, por ser o único homem, e uma atitude, né, como o homem de tomar uma posição. Mas eu quero lembrar que ele, por ser homem, e o único irmão das demais irmãs, é responsabilidade dele cuidar do direito das irmãs. Cuidar do direito. do direito das irmãs, e não de usurpar o direito das irmãs. Então, você, como o homem, o único homem, né, na família, é sua responsabilidade diante de Deus cuidar das suas irmãs, do direito das suas irmãs. É, vale dizer aqui que o caminho da conciliação é sempre o melhor. Agora, infelizmente, se está sendo necessária uma intervenção jurídica, é um direito de cada cidadão, então, que seja feito da melhor maneira possível, mas não para separar a família. A gente está chegando ao final do programa agora, a gente podia orar por esses casos, né? A gente falou de José, o choro de José hoje, como esse choro da conscientização do problema. É, e é importante esse choro para trazer à tona mesmo o que está machucando, o que está causando dor para ser curado. Nos próximos programas, a gente vai continuar falando de outros aspectos do choro de José e, com certeza, visando edificar a sua vida, promover cura a você que precisa da cura da alma. Quem vai orar para a gente? Você ora? Ok. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um dos telespectadores, oh Deus, que estão assistindo o programa Vivo e mesmo aqueles que vão ou estão assistindo Represado. Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor possa alcançar a cada um. E aqueles, oh Deus, talvez deixaram que o passado pudesse resolver os problemas. Oh Deus, e hoje estão se deparando com... parece que o problema voltou, está diante deles. Pai, nós sabemos que o Senhor tem controle de toda a história. Amém. De os corações, da vida. Nós pedimos, oh Deus, que cada um possa, oh Deus, nessa conscientização, oh Deus, que precisa ter um conserto, que precisa ter um ajuste, uma reconciliação. Senhor, provova todos os meios. Em nome de Jesus. Senhor, vai à frente preparando todas as coisas. Em nome de Jesus. Toque os corações, oh Deus. Em nome de Jesus. todas as oportunidades para que isso aconteça e haja restauração, libertação e cura, Pai. Nós oramos assim na vida de cada um. Amém. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus amigos. A gente se vê no próximo programa. Amém. Você que está em casa também, não é? Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém.